Mulheres Elétricas, com Carol Gilberte. 10 horas 49 minutos, tem mais Presença Ilustre por quem, Luciana Viana? Ah, que delícia, que maravilha. Nossa, muito especial hoje. Carol Gilberte, Mulheres Elétricas. Bom dia, Carol. Bom dia, Carol. E aí, final de ano corrido, né? Tá bem corrido, tá passando muito rápido. Tá, aquela coisa, o ano passou em uma semana e uma semana tá passando em um ano. As últimas semanas demoram mais a passar, né? Por isso que a gente arruma uma correria no fim de ano, né? Pra resolver coisas assim, em duas semanas, que a gente não resolveu o ano inteiro, né? Exato, exato. A gente tá precisando ser mais planejador, né, Lu? Pra poder organizar, diluir mais as coisas, porque a gente começa a ficar doido no final do ano, né? A gente leva isso pra 2024, então, né, Cris? Pois é. Lu, eu trouxe aqui hoje, inclusive, uma entrevistada que fala muito sobre essa... Na verdade, ela fala muito da paz, sabe? Da cultura da paz. E a gente fala muito no final do ano pra poder... O que a gente deseja às pessoas, né? A paz tá sempre entre as palavras. Prosperidade, é paz, é amor, né? Então, a gente tem aí essa fala que é muito da boca pra fora. E a Gabriela Costa, B. Garcia, ela fundou o Think Twice Brasil, que é um instituto, né? É uma iniciativa que, sem fins lucrativos, tá? E tem como objetivo promover a educação em direitos humanos e também a cultura da paz, tá? Como ferramentas pra transformar a sociedade. E quando eu perguntei pra ela essa questão, poxa, a gente fala tanto da paz da boca pra fora, mas como que, de fato, nós somos fundados, né? Fundamentados, nossa cultura foi fundamentada na guerra, na discórdia, sempre no conflito. E como que a gente pode, então, de fato, gerar a cultura da paz e realmente fazer com que ela seja efetiva? E aí eu perguntei pra ela como que nós estamos nesse cenário de fazer com que a paz seja realmente uma ferramenta de transformação. Vamos ouvir um pouquinho? Carol, é muito importante isso que você traz. Porque, de fato, quando a gente olha pra história da humanidade, independentemente do território, né? A gente percebe que a guerra e o conflito é parte inerente do que a gente entende como composição de cultura. E eu acho que em razão disso, intuitivamente, inconscientemente, a gente tende a associar a guerra a poder e a controle. E a paz, por outro lado, ela vira um antagonismo. Então, a paz fica diretamente associada a uma certa sensação de fraqueza, de impotência. Então, é por isso que quando a gente fala de paz, tende a cair naquele lugar religioso, fofo, né? Tem quem fala, nossa, que bonito, você trabalha com paz, que fofo, né? Porque dá essa conotação de delicado, de sensível, de imaculado. Então, quando a gente fala de educação pra paz, o que a gente tenta também é mostrar pras pessoas, durante as nossas jornadas de formação, inclusive as pesquisas também que a gente implementa, é levantar a evidência e jogar luz, né? Apresentar às pessoas conceitos estruturais que vão libertar essas pessoas dos padrões com os quais elas estão acostumadas, né? Então, você me perguntou, como é que a gente tá? Depende, Carol. Acho que se a gente for se comparar, né? Há séculos atrás, onde a gente podia ser considerado muito mais bárbaro do que é hoje, a gente tá muito melhor, mas quando a gente se compara, talvez, em termos de território, ou as possibilidades que a gente já podia ter alcançado e ainda não alcançou, a gente percebe que tem muito a melhorar ainda, né? Acho que depende da perspectiva. Eu sou uma otimista de nascença, então eu tendo sempre a olhar que a gente tá avançando, embora a gente ainda tenha muito a caminhar. É, a gente tem muito a caminhar. E aí fica aí, então, esse tom aí de final de ano, inclusive, pra que eu não vou nem desejar paz a todos, eu vou desejar que tenhamos, então, a consciência do que é gerar paz. E o que é paz pra gente, né? Já que a gente tá aí sempre na reflexão do final do ano. E a Gabi traz reflexões importantíssimas, inclusive, sobre a questão das lideranças. Por que a gente vê tantas guerras ainda, né? Essa coisa do poder, de querer, né? De território, de domínio, sempre nas mãos das lideranças masculinas. E aí ela traz dados importantes de quando a gente tem lideranças diversas, e isso não significa excluir as lideranças masculinas, mas sim trazer para dentro outros tipos de liderança, inclusive a feminina, os valores que vêm junto disso, tendem a termos governos mais pacíficos. Então, é interessante, fica aqui a dica. E na quinta, estarei presencialmente aí com vocês pra dar um abraço aí de final de ano, viu? Maravilha, presencialmente, hein? Vai ser muito bem-vinda. Carol, a gente fica por aqui, quinta-feira, então, marcadíssimo com os nossos ouvintes. Isso mesmo. Um beijo pra vocês. Até quinta, então, gente. Até lá, Carol. Beijo. Excelente dia.